E olha só, hein? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do Linux Chips e hoje, pra você, esse vídeo aqui eu desenhei pra você, exatamente pra você mesmo que olhou agora pra mim e falou pra mim, sim, pra você, pelo seguinte motivo, você aí que tá afim de sempre estudar, sei lá, você quer estudar alguma coisa na AWS, né? Eu quero pegar e usar aqui o Terraform para criar alguma coisa na AWS, ou então não, eu quero desenvolver a minha aplicação para consumir alguma coisa na AWS, sei lá, minha aplicação precisa de um bucket lá, eu quero brincar aqui, eu quero, sei lá, eu quero aprender Ansible, eu quero aprender Crossplane, eu quero, mano, eu quero fazer qualquer coisa, só que eu não quero gastar dinheiro com a AWS, eu não quero esquecer as minhas coisas na AWS que nem sempre acontece, eu não quero nem criar uma conta na AWS porque eu não tenho cartão de crédito, eu não quero correr esse risco, enfim, Seus problemas acabaram e eu vou mostrar nesse vídeo como resolver isso, como que você pode começar a estudar os recursos da AWS e estudar como criar um S3, por exemplo, utilizando o Terraform, utilizando o Ansible, sem precisar ter uma conta na AWS, sem ter a AWS Você tá falando assim, mano, ô, que negócio é esse aí, o que você tá falando? Somente você tá falando isso aí, você só tá falando assim, sabe por quê? Porque você não leu a que tá no vídeo aqui, né? Aqui embaixo aqui é o título do vídeo, já tá falando já, na thumb e tudo mais Sim, hoje nós vamos falar sobre o LocalStack, essa ferramenta sensacional demais, o LocalStack, ó, mora no meu coração porque ele facilita muito a minha vida, facilita muito aquele momento quando você tá querendo testar alguma coisa e você não quer se enrolar lá com a AWS Com o LocalStack você pode ter mocado, né? Você pode colocar dentro aí da sua máquina, do seu laptop, do seu desktop, a AWS pra rodar Aí você vai falar assim, não, não tem como porque o meu computador não comporta, mano, é muito pesado Mano, fica tranquilo porque é só uns containerzinhos, você não vai colocar a AWS pra rodar, você não vai rodar as coisas de verdade Você vai fazer com que a API do LocalStack responda no lugar da API da AWS Sim, por exemplo, quando eu estou lá criando um código do Terraform, eu quero criar o S3 que eu falei Então lá, todo pimpão lá criando o meu código, todo saltitante, tudo bonitinho Só que daí eu vejo em algum momento que eu pego e falo assim, mano, legal, quero criar no LocalStack porque agora o Jefferson mostrou lá, eu não vou fazer na AWS O que que acontece? Pro Terraform, ele vai pensar, ele vai imaginar assim, que aquele host onde está o Terraform, aquele host é quem? É a nossa querida, idolatrada AWS Por quê? O LocalStack, ele vai se passar pela API da AWS Então nós vamos pegar, configurar a nossa máquina, pra quando o Terraform for executado, ele vai pegar e vai achar que é a AWS Olha que sensacional Inclusive, você pode fazer o seguinte, você pode pegar, sei lá, o EKSCTL, aquele comandinho maroto pra criar cluster Kubernetes, não é isso? Você pode utilizar o EKSCTL pra criar o EKSU, melhor O que que acontece? Infelizmente não, não dá com o LocalStack, pelo menos não na versão gratuita Tem que ir pra versão Pro, versão Pro é 35 doletas, alguma coisa assim, eu tô de boa Não precisa, mas pro monte de outros recursos funciona de boa, infelizmente pro EKS, pro EKS não Mas se funcionasse, olha que louco, eu posso utilizar o EKSCTL Não funciona porque a gente não paga, só mais uma vez, pagar o Pro lá funciona Eu poderia criar um cluster do EKS, na minha máquina ele ia começar a responder tudo como se fosse Se eu crio, por exemplo, um EC2, que rola de boa, vou lá criar um EC2, né? Utilizando inclusive o comandinho da AWS, o CLI da AWS Vou lá, crio um EC2, ele vai começar a me interagir, eu consigo interagir com ele como se fosse a AWS Pegar os detalhes, ele vai criar um nome, vai criar um endpoint, tudo certinho, tudo da mesma forma Então tem sim como você estudar, e digo mais, os ambientes que eu tenho trabalhado Tem cada vez mais utilizado ambientes como o local stack para desenvolvimento do dev O staging e o production que tá sendo somente deployado no ambiente, sei lá, numa cloud mesmo No restante é tudo local, né? É evidente que tem todo o rolê de máquina, mas pelo menos onde eu tenho passado Tem umas maquinazinhas boas, a galera tá rodando Local stack é utilizado sempre Agora eu quero pegar e fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui pra vocês, trazer um tutorialzinho marotinho pra vocês Pra que vocês possam começar a utilizar e entender como isso funciona Tem um repositório lá no meu, na minha conta, no GitHub, chamado Terraform 101, certo? Ou Terraform 101, que é o quê? É o comecinho ali do negócio, né? Do nosso querido latrado É como se fossem os primeiros passos com o Terraform Eu utilizei inclusive esse repositório junto com o Gomex lá na live que nós falamos sobre o Apaintofu e Terraform aqui no canal Vocês devem estar lembrados, naquele repositório nós temos o quê? Alguns arquivos lá que vai criar VPC, InternetGator e essas coisinhas bonitinhas aí, certo? O que nós criamos lá é como se fosse o Alicerce na AWS, inclusive um EC2 Então são várias coisas aí, vários componentes Nós vamos utilizar esse repositório para criar, para testar o nosso local stack, beleza? Então nós vamos ver aqui de forma prática a instalação do local stack E depois vamos utilizar o Terraform para deployar alguma coisa na nossa AWS Olha só, isso daí é uma ótima maneira para você estudar Estudar coisas que você teria que criar na nuvem, criar na AWS Na maioria das vezes você vai lá e vai criar alguma coisa A quantidade de EC2 que eu criei na minha vida só para teste é inacreditável Sendo que eu poderia ter criado no local stack, mesma vibe Ah, mas eu não tenho a console, não tenho a interface gráfica Não precisa que tenha o AWS, o comandinho, o CLI, dá para se virar de buenas Beleza? Então vamos lá criar esse negócio para vocês verem como que funciona Primeira coisa que eu vou pegar, compartilhar minha tela Estamos no site lá do local stack Aqui você pode ver todos os detalhes Olha só, quem usa, uma galera já está utilizando essa bagaça Porque é realmente muito interessante, muito interessante mesmo Aí você vai fazer o seguinte Você vai pegar e vai vir aqui, tem o enterprise, o pricing aqui, vamos ver Preço 35, olha só, 35 doletas é o que eu falei, é uma biquinha E vamos lá para o get it started Vamos, ah não, 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 não quero vir aqui não Isso aqui é para formulário, estou de boa Quero vir aqui, docs, é esse, getting started Que eu quero, é esse Bem, aqui ele fala o seguinte, mano, olha só Você pode pegar, ele fala, o local stack suporta um monte de números de serviços da AWS Você pode até consultar aqui quais são os serviços Se você clica aqui nele, ele vai abrir outra página E ele fala assim, quais são, cinco estrelas É que, mano, suporta igualzinho a AWS, quatro estrelas É, mano, é quase igualzinho, três estrelas aí vai caindo, tá ligado? Aí vai descendo, mas, ó, você vai vendo aqui, ó, o serviço, todos os serviços da AWS Só que aí, alguns você vê aqui, ó, um pro na frente Aí é triste, certo? Ó, um monte, um monte, ó, os EC2 aqui da vida E aí tem, ó, várias coisas do EC2, né, de qual componente, tá vendo? Ele vai trazendo, ó, então, Security Group, por exemplo, é perfeito Tudo isso, mano, é muito legal para que nós possamos aprender sobre a AWS, ó, tudo Tá vendo? Tem um monte, um monte, um monte, um monte de coisas aí Que nós podemos utilizar, mas vamos voltar aqui para a documentação Então, tem serviços aí, então, se ele quiser mais, ó, tá, o LocalStack Pro Ele suporta, né, API e outras features avançadas aí Mas não precisa, por enquanto, muito caro Inclusive, LocalStack, vamos agilizar um desconto para nós aí Para a gente, né, compartilhar com a comunidade Ou então, vamos, sei lá, arrumar esse preço aí para o BR Porque 35 é caro, 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 caro Ó, instalação, vamos ver aqui na instalação Mas, ó, vamos aí, ó, utilizando a versão Free Sem ser a Pro, ó, Pro se você quiser Mas a Free, você vai salvar uma grana no momento de estudar Vai, vai por mim A instalação você pode fazer pelo macOS, Linux, Windows ou outros Aqui, tá vendo? Você pode utilizar o PIP para fazer a instalação Inclusive, ó, vem aqui no Linux Ó, tem o PIP alternativa via Python Então, homem brilho no Linux Não tenho coragem Mas, ó, tem aí, né, para qualquer plataforma que você estiver utilizando Vamos fazer aqui para o Linux Vou fazer aqui o Copy da Vida Vamos para o nosso terminal Vou pegar, copiar, colar aqui a nossa linha de comando Ele vai fazer o download aí desse pacotezinho Vamos ver aqui Ai, ele baixou aqui Vamos fazer assim, ó MKDier LocalStack Criar esse diretório aqui bonitinho CD LocalStack Agora sim Agora vamos pegar e executar de novo Curzinho Maroto LS Aí está o nosso cara Tar-xf LocalStack é o nome do nosso pacote Ele vai descompactar um arquivinho Aí um binário, certo? Vamos fazer o que com esse binário? Sudo-mv-local-stack Lá o sr-local-bin Entra na bagaça Vamos colocar aqui a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 Está lá E o que nós precisamos agora? Ver se o local-stack está aqui instalado Está lá Está funcionando o binário dele Está rolando de boa Inclusive, nós já podemos ver aqui como utilizar ele Olha só Tem para fazer autenticação Lá com local-stack-account Tem mais o que? Para fazer o completion, config, logs, restart Tem uma porrada de coisa, certo? O que nós queremos aqui por enquanto é o start Nesse primeiro vídeo é que eu quero mostrar algumas coisas para vocês Senão não vai dar tempo de mostrar tudo, né? Então, vamos lá A primeira coisa é o start Para quê? Para que ele suba Ele vai subir um container aqui E com esse container nós vamos começar a interagir, certo? Então, o que nós temos que fazer? Local-stack Start Entra na bagaça Ele vai pegar e vai começar a fazer a execução Vai preparar todo o ambiente Na verdade, aqui é container-docker Ele inclusive mostra ali qual é o ID do container e por aí vai Está mostrando ali a mensagem Read Está pronto, certo? Está ready? Go! Podemos seguir em frente aqui Ele mantém pressionada essa bagaça aqui Está vendo? Então, ele fala até ali em cima Ctrl-C para fazer o kit Não queremos fazer isso Então, nós vamos abrir aqui um novo terminal Deixa eu abrir um novo terminal aqui Para cima Cadê aqui em cima? Maravilha Estamos lá dentro O que nós vamos fazer agora? Fazer o clone daquele repositório que eu falei para vocês Está aqui embaixo O endereço desse repositório Inclusive, deixa um starzinho lá para fortalecer E daí ficar mais popular esse repositório Para outras pessoas podem aprender mais sobre Terraform Inclusive, esperando o PR seu lá Vai lá Adiciona novas coisas Coloca novos comentários Eu preciso colocar mais coisas lá Lá só estão os arquivos Quero fazer tipo um tutorial Então, ajuda a nós Enter Fazendo o clone aí desse repositório CD lá no Terraform 101 Dá um LS aqui O que acontece? Tem mais coisas aí Vamos lá CD Terraform mais uma vez LS Main Agora sim Aqui estão os arquivos Pelo menos o Main que nós precisamos por agora Antes de mexer aqui Continuar pelo menos mexendo com o Terraform Vamos limpar aqui a nossa tela E vamos fazer o seguinte Lembra que eu falei que ele já está rodando aqui Esse cara está aqui em execução, certo? O local stack é como se estivesse aí A AWS aqui Pelo menos a API da AWS Rodando aqui na minha máquina Isso é legal para caramba Eu já falei isso daí Está tudo tranquilo Agora O que nós vamos fazer é o seguinte Vamos testar se isso é verdade mesmo Eu não sei se isso é verdade Vamos fazer esse teste Eu não sei se está respondendo Como está essa bagaça Para isso nós temos o que? Um comandinho da AWS Você já sabe Se eu vier aqui AWS Sei lá Que nem está falando aqui S3LS Ele vai pegar Ele vai fazer a listagem Lá dos buckets Só que nesse caso Eu não tenho nada Ele está falando assim Configura aí A AWS Não está configurado O que acontece aqui? O que nós vamos fazer? Vou vir aqui de novo Para o meu main E eu preparei aqui o seguinte Para o meu root Eu preparei o seguinte Eu tenho o AWS config aqui Beleza? Nesse AWS config Eu coloquei lá Um profile chamado Local stack A região Coloquei aqui Tanto em faz É fictício Mas coloca uma que existe Porque senão ele vai dar ruim Ele valida essas coisas Output aqui é JSON E o endpoint Olha só O endpoint é localhost 2.4566 Por quê? É onde ele está rodando Se vocês estão curtindo a ideia Do local stack Vocês estão Sei lá Estão afim de colocar no Kubernetes Comenta aqui embaixo Deixa um comentário aí Que eu crio um vídeo Eu uso ele normalmente no Kubernetes É onde ele vai me dar lá Um IP Eu pego um ingress da vida E fico batendo nele Fica mais fácil Mas pra local Funciona também maravilhosamente bem Não precisa estar no Kubernetes não Mas se vocês tiverem fim Vocês me falam que eu venho aqui E trago o vídeo pra vocês Beleza? Então a porta 4566 Já está em execução Inclusive se você vier Sei lá Dar um SS Atump Nem vou dar um grepe aqui Mas um Atump Vamos subir lá No comecinho dele Você vai ver a porta 4 Cadê? Vamos subir Subir aqui Vamos descer 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 Aqui ó Passou de Cadê? Aqui Essa daqui Essa daqui é a portinha bonitinha Desse nosso cara Certo? Do nosso local stack Beleza? Dito isso O que nós vamos fazer aqui agora? Limpar a tela Primeira coisa Limpar a tela E nós vamos passar Ah não Antes 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 Tem o AWS Config Mas tem o Credations Também Aqui no Credations Eu coloquei local stack AWS Access Key Qualquer coisa AWS Secret Access Qualquer coisa Também É fictício Daqui Tanto faz Mas precisa estar definido Beleza? Com isso Antes nós executamos Esse comando Ele não trouxe nada Ele ficou aí Depois trouxe o erro Aqui nós vamos passar O menos Menos profile E local stack Que é o que nós configuramos Vou dar um enter Ele retornou Que não tem nada Mas olha ali embaixo Bateu 200 Retornou 200 Ali no log Então tá no nosso local stack Se eu vier aqui E criar Por exemplo Um Como chama? Um bucket aqui Aí nós vamos conseguir Ver essa bagaça Funcionando A gente vai ver O bucket lá em execução Como que eu faço? Primeira coisa Já sabemos do profile Primeira coisa Tô falando primeira coisa Toda hora Mas nós temos aí O nosso S3 Certo? Que nós queremos Criar um bucket É o S3 Eu venho aqui com MB Para que ele possa Criar o meu bucket Make Make bucket Né? Poderia ser Alguma coisa assim Espaço O que eu vou vir aqui Trazer agora O caminho do meu bucket Então vem aí S3 Dois pontos Barra barra E eu vou colocar aqui Sei lá Que eu posso colocar aqui Giropops Giropops Bucket Desse jeito Entra na bagaça Vamos esperar um pouco Vamos ver o que acontece Ele está fazendo alguma coisa Ele falou assim Ah puta Deu ruim Porque eu não consegui aí Achar as suas credenciais Eu não localizei as credenciais Para fazer isso E aí eu pergunto para vocês Por que ele está falando isso daí? Menos menos profile O que? Local stack Aí sim Vocês estão acordados Vou dar um enter aqui Ele já pegou Já trouxe Make bucket Criou o bucket Lá embaixo Lá também trouxe o 200 Vou até beber um gole d'água Para comemorar Foi criadinho Bonitinho Está lá certinho Ah quero dar um ls Agora vamos dar aquele ls De novo lá maroto Para ver se ele está aqui mesmo Vou vir aqui com ele S Ls Está lá Giropops Bucket Criou o bucket Funcionou Sim ou não? Funcionou simples como voar Agora vamos fazer o seguinte Olha que loucura Eu vou vir aqui Vamos voltar lá de novo Para o meu local stack Aqui para o diretório Vou vir aqui E criar um arquivo chamado Testes Certo? E agora Eu vou pegar Utilizar aquele mesmo O AWS Só que agora Vou utilizar O S3 Só que agora Eu vou utilizar o CP Para copiar Esse arquivinho Chamado testes E eu vou jogar Para onde? Lá para o meu bucket Que eu criei Certo? Então qual que é O meu bucket? S3 Dois pontos Barra barra Qual que era o nome dele Lá mesmo? Eu já até esquecia Giropops Giropops Traço bucket Certo? Era isso daí? Sim ou não turma? Eu acho que era isso Vou colocar aqui A barra Depois disso Menos menos Profile E o que? Local stack Exato Stack Desse jeito Entra na bagaça Ele falou o seguinte Fiz o upload Lá desse cara Para o bucket Lá testes Olha só Então ele fez o upload E lá embaixo Inclusive ele me trouxe O retorno Falando assim Ó mano Fiz o put do objeto lá Antes ele listou Ele criou Tá vendo? Eu consigo ver as ações Estou falando aqui Nesses logs aqui Vocês estão enxergando aqui Simples assim Nada de outro mundo Então tá lá Tá funcionando Criamos o nosso bucket Tá lá criado o bucket E jogamos coisas Para dentro Do nosso bucket Certo? Mas aí você está falando Assim Ah Jefferson Legal Ele fez isso Ele colocou lá Mas e aí Se eu quisesse Por exemplo listar Se a minha aplicação Ela quisesse listar O arquivo que ela fez O upload Lembrando que tudo isso aqui É fake O S3 não existe É tudo fake É tudo através de APIs Ele está fazendo Simulando tudo isso Certo? Mas nós fizemos o upload Para lá Você viu que deu tudo certo E se eu quisesse listar isso Vamos listar? Se eu vier aqui Ao invés do CP Colocar aqui um LS Da vida Desse jeitinho E eu vou passar o endereço Do meu bucket É o S3 Deixa eu tirar aqui os testes Que não precisa né Desse jeito Opa Desse jeitinho bonitinho E vou dar o enter Aqui na bagaça Ele vai pegar E vai trazer o seguinte Ele pegou e falou assim O profile que ele completou Com o nome do pacote Que está aqui Vou até apagar esse pacote aí Desse jeito Profile enter Ele pegou e trouxe o que? O arquivinho testes Que nós tínhamos subido para lá Não é louco isso? Até isso ele está simulando É muito louco mesmo O que ele tinha juntado É esse cara aqui Esse pacote Deixa eu remover ele aqui Já já era Acabou Certo? Vamos lá mais uma vez Listando esse cara Olha lá O teste está lá A gente fez o upload A gente está fazendo tudo Todas as ações do S3 Sem precisar interagir com a AWS Tudo local Com isso eu consigo aprender a codar Eu consigo aprender a criar Meus terraform Meu Zen Se eu vou brincar com a AWS CLI Eu consigo fazer um monte de coisas Isso é sensacional Mas vamos voltar aqui Para o nosso exemplo Para a gente terminar esse vídeo Senão o vídeo não acaba hoje Certo? Então tem lá o meu terraform 101 Está lá bonitinho O que eu tinha dito para vocês Que é o nosso repositório Para que nós possamos aprender A fazer as mágicas acontecer Estou aqui no main Vou dar um ls aqui E tem o main tf É esse cara que nós vamos pegar O que acontece aqui Ele vai chamar o mapa de módulo Está passando aqui o endereçamento dos módulos Por exemplo Então esse daqui Já vou mudar aqui Tem um erro aí Nesse cara No repositório Que não é um erro Foi proposital Que é aqui do vpc módulo Depois dá uma olhada lá Para que você não vacile Mas se você fizer o clone Lembre-se de mudar aqui Eu acabei de olhar aqui Eu vou até mudar lá Para não ter problema Mas de qualquer forma Você confere aí Antes de começar qualquer coisa Somente isso você precisa fazer O resto Está tudo aqui Está tudo de boa Certo? Não precisa fazer Absolutamente mais Nada aqui Nada, nada, nada Evidente Se você quiser brincar Se você quiser customizar Fique à vontade Mas o propósito nosso aqui É criar as coisas Lá na nossa querida Adolatrada AWS Certo? Então vamos sair fora daqui Sair Se salvar Ah não Sair salvando Porque a gente mudou lá A gente fez a alteração Do nosso arquivinho Certo? Nós fizemos a alteração Do nosso arquivinho Lá do endereço Lá do vpc Agora Nós temos mais uma brincadeira A se fazer aqui Se nós pegarmos aí Vamos voltar lá Para a nossa documentação De novo dele E fizemos a instalação E ele fala aqui Sobre a autenticação Vamos lá aqui No kickstart Aqui dele Vamos descendo Ele fala sobre a arquitetura Como que funciona Depois dá um bisu Com bastante calma E o que mais O que mais Que nós temos aqui O alf Autentication Não precisa Vamos ver se vai precisar Mas eu acho que Para o nosso teste Não precisa Eu quero saber Se tem alguma Alguma coisita a mais Aqui Nada Certo? Nada De novo Mas nós temos sim Coisas novas Em um diretório Que eu vou mostrar Para vocês agora Afinal Num diretório Não Num arquivo Que eu vou mostrar Para vocês agora Afinal Nós temos que vir aqui No providers da vida Nesse carinha aqui Que nem existe Aqui nesse cara E nós vamos ter Que especificar Qual que é o provider Que nós vamos usar Que é o da AWS Não muda nada Mas nós temos Algumas informações Aqui que são novas E são super importantes Para que tudo isso Funcione Imagina qual Primeira coisa Que nós temos que colocar Aqui é o provider Que nós vamos utilizar Que vai ser o da AWS Então vamos lá Todo mundo em ritmo de festa Colocando aí o provider Provider Desse jeitinho Aqui bonitinho De ai meu Deus E o nome Que é o nosso Querido Idolatrado provider AWS Certo? Nada de outro mundo Vamos aqui Abrir as nossas Chaves E vamos começar A fazer o seguinte Aqui Vamos passar primeiro Alguns parâmetros E bem importantes O primeiro parâmetro Que nós temos que passar É o access key E também o secret key Você pode utilizar Outra forma Passar através de variáveis Enfim Faça do jeito que você quiser Mas lembre-se É aquele access key Secret key De mentirinha Então mano Pouco importa isso Na verdade Certo? Então vamos lá Todo mundo Access key Desse jeitinho Bonitinho De ai meu Deus E ai nós passamos Qual que é o valor dele Então vamos colocar aqui Sei lá Giropop Certo? E fecha aqui Depois o secret key Da mesma forma Certo? E ai nós vamos passar o que? O valor que nós passamos anteriormente Que é o que? O estrigos Né? Mas mais uma vez Pouco importa Passem o que vocês quiserem Posso colocar aqui ainda A região Olha só Region E nós vamos colocar o que? Lá também A mesma coisa aqui O nosso US East 1 Que nós tínhamos colocado Lá nas configurações Do profile Certo? Bem Colocada aqui Essas informações Tá tudo bonitinho Mas não para por ai Porque agora Nós temos que passar aqui Pra ele As informações Referentes A nossa API Exatamente Que a API Não é mais a convencional API Agora É a API Do local stack E com isso Eu tenho uns carinhas Que são chamados De endpoints Então nós podemos utilizar Esse endpoints E colocar todos eles Eu vou trazer aqui Já a configuração Só deixa eu pegar aqui Tudo certinho Um segundinho Eu vou trazer O que nós vamos precisar Para essa bagunça Eu já tenho ele Salvo Fica mais fácil Ó Bem O que nós temos aqui? Deixa eu só É isso aqui Aê Desse jeitinho Remover aqui Esse cara Vamos subindo aqui Outra coisa Que é importante Eu copiei aqui junto São algumas informações Como o path style Que é pra utilizar O path Tá lá embaixo Tá na definição dele E aí depois É skip Credation Validation Essas paradinhas Certo? Que pra gente É importante Coloquem aí Pra dar bonitinho Ele vai esquipar Uma porrada de coisa Pra que ele vá Utilizar o do local stack Fechou? Outra coisa Que é a estrela Dessa configuração Que é os endpoints Perceba Que eu estou colocando aqui Na verdade Esses caras aqui Estão tudo com o endereço Ainda Do que eu uso Lá no nosso Querido latrado Kubernetes Só que aqui Nós temos que fazer o seguinte Temos que mudar Que não é esse endereço Então vamos fazer aí Todo mundo junto Vamos colocar aqui Dois pontos Daí nós colocamos aqui O nosso Cadê? Aqui desse jeito Percentual Colocamos o S Vemos aqui Vamos copiar aqui Por exemplo S carinha toda Aqui ó Esse pezinho Vamos colocar aqui Barra Local host Que nós precisamos Dois pontos Quatro cinco Meia meia Não é isso? É desse jeito Barra G Vamos dar um enter aqui Pronto Mudou todos Todos eles aí Foram mudados lá Pro endereço que precisamos Tá vendo? Esse é dois Tem todos Todos os serviços aqui Possíveis e imaginários Eu vou olhar aqui Que daí aparece Tá vendo? Tô olhando aqui no código Vai ver esse código Mas ó Esse aqui é o meu retorno Aqui é o meu retorno Aqui é o meu terminal Aqui é o meu retorno Aqui é o meu terminal Então eu não sei qual que eu olho Eu gosto de olhar pro terminal Porque aqui tem alguns microsegundos Que me atrapalham Certo? E eu não gosto disso Bem, voltamos aqui Se concentra Pra gente terminar esse vídeo Já tá cumprido Vou pegar aqui Salvar e sair desse cara Tá tudo certo, né? Salvando e saindo desse cara Eu acho que tá tudo certo Eu não mudei nada aí Não, não, não Tá tudo certo Deixa eu ver qual que foi o último Foi isso mesmo Então, Ctrl R aqui pra voltar É isso mesmo Tá tudo certinho Então, salvando esse cara Certo? Salvou Certo O que nós temos que fazer agora? Começar a utilizar ou o Terraform Ou então o OpenTofu Então nós vamos fazer o plan da vida Vamos ver o que acontece Primeira coisa que ele falou assim ó Módulo do EC2 Olha só Esse módulo não foi inicializado ainda Porque nós não fizemos o Terraform Init Terraform Init nessa bagaça Ele vai pegar Vai trazer lá os provider O módulo que ele precisa Tudo que ele precisa Ele vai trazer aqui pra gente Pra que a gente possa usar Foi feito isso Agora sim Vamos rodar o plan E vamos ver o que acontece Ele falou assim ó O S-I-1 Falou que a referência é inválida Olha só O S-I-1 Do nosso querido Latrado Nome Mas por que que isso aconteceu? Eu explico para vocês Vamos voltar aqui Nesse carinha aqui E ele está sem as aspas né Aí não rola mesmo Aí não vai rolar Agora Colocando aqui as aspas Aí vai rolar Certo? Salvando toda essa bagaça Terraform Plane Eu acho que vai Vamos ver se vai Não sei o que vocês acham Tem que rolar Tá demorando Algum suspense no ar E ó Meu Deus do céu Ele pegou e falou assim ó Mano não tem nada Olha só Ele trouxe o output lá Não tem nada Só tem tudo isso para criar Olha o tanto de coisa Que ele vai fazer aqui ó Ele vai criar coisa pra caramba Para nós aqui Certo? Então beleza Está adicionando ó Os EC2 Tudo que a gente precisa Security Group Depois dá uma olhada lá É coisa pra caramba Limparei aqui a tela E vamos fazer o que? O Apply da vida Nem vou colocar o Altaprove Não vou colocar o Altaprove Já para ele né Que não vamos precisar Digitar yes Porque a gente já viu o plan Vamos lá no Altaprove Vamos ver ele vai pegar E vai criar Vamos ver aqui na AP Aqui embaixo aqui ó Tipo o Serjão Dos foguetes Vamos vibrar com os deploy Ah é Deployou Deployou Ele vibra com o foguete Tipo o Goal Goal Foi criado Modificou um atributo Fez um VPC Olha só que louco Agora o VPC Agora o Altaprove Está criando tudo Olha aqui embaixo Aqui a descrição Describe o Altaprove Tudo funcionando Você está vendo a AWS A API da AWS Funcionando Por causa dos panos Está criando tudo isso Na sua máquina Sem precisar criar nada Criou tudo Criou tudo Ele inclusive traz pra gente No Output Um fake Tudo é fake O DNS Tudo, tudo, tudo isso Só que o mais da hora É o seguinte Se eu vier aqui agora Sei lá Procurando aqui Um describe Aqui ó Vamos ver esse daqui Que está falando Describe Network Interface Lá do SE2 Eu só vou mudar aqui ó Pra passar o Vou usar o profile Nem vou usar esse cara Então vem aqui ó Menos menos profile Local stack Vou dar o enter Ele traz as informações Opa Mas aqui não trouxe O que que ele trouxe aqui O que que ele fez de errado aqui O que que eu trouxe Aqui é o comandinho Alguma coisa do meu comentário Vamos pegar outro Vamos pegar outro describe então Vamos pegar outro describe Pegar outro describe Pegar esse aqui Vamos ver esse describe aqui Describe interface Vamos ver se também vai dar erro Do comando Não, esse aqui não vai dar erro Do comando não Então tá certinho Então vamos vir aqui ó Nem vou usar o profile Já vou digitar aqui ó Local host Porque eu sou ninja E vocês também já são Já sabem como que tudo funciona Vou dar um enter E vamos ver se ele vai trazer aí Pra gente As descrições Ele falou assim ó Precisa especificar a região lá Tá vendo? É isso Então é melhor ir no profile mesmo Vamos no profile né Senão a gente vai ter que pegar E colocar a região aqui também Porque ele vai falar Que não sei o que Então profile que é mais A gente criou o profile pra isso Seu profile local stack da vida Enter Vamos ver Olha só ele traz Como se fosse de verdade Tá trazendo tudo aí ó As informações ó Public IP Ó o MAC Address Como se tivesse criado Na própria AWS Mas não Foi criado aonde Tudo aqui na minha máquina Tudo local Somente simulando Toda essa bagunça Se eu vier aqui agora Dar um terraform Terraform destroy Olha só que da hora Ele vai destruir tudo isso Se eu for dar o describe Já não vai mais existir Porque ele realmente destruiu Então não tem mais desculpa Se você estuda sobre terraform Lá com o Gomex Se você estuda sobre Ansible comigo Ou então qualquer tutorial Da internet E se você não tem Fica com essa desculpa Aí no Cloud Que não é desculpa Às vezes acontece Mas é foda Não tem mais essa desculpa agora Você pode fazer isso Através do local stack Se você curtiu esse vídeo aqui Você vai fazer o seguinte Vai compartilhar pra caramba Com todo mundo Vai mandar no Slack Vai mandar no LinkedIn Mas é compartilha mesmo Porque é uma dica da hora Dessa daqui Fala pra mim se não é da hora Essa dica aqui Se você não assistiu esse vídeo aqui Se não viu o valor nisso daqui É que você não tá ligado Que você precisa muito Entender como que isso funciona Pra salvar um dinheiro Inclusive eu estou com o microfone Tipo Defante Acabei de arrancar Metade dos meus cabelos Vejo você no próximo vídeo Deixa o curtido aí Pra fortalecer Comenta lá embaixo Pra dar aquele engajamento Sensacional E não esquece de compartilhar Em tudo que é lugar No LinkedIn Principalmente 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 Com quem você trabalha Porque eles precisam salvar dinheiro Que nem você vai salvar É nóis Vai